Mais estilo, oferecimento, Riviera, tecidos finos e exclusivos, aqui seu sonho se torna realidade. O lavabo hoje é o cartão de visita de uma casa, ela é a primeira peça da casa, quando você entra, você já vê logo, realmente é muito utilizado para as visitas. Então eles ganharam espaço na casa, eles estão muito bem decorados, cada vez mais bonitos e a gente vai dar umas dicas para você de como decorar o seu lavabo aqui com a arquiteta Carmen. Tudo bom, Carmen? Tudo bem, Cidinha. O lavabo realmente é uma peça que hoje ganhou destaque na casa, né? É verdade, ele é uma peça que eu acho que demonstra muito a personalidade do morador, porque ali ele vai poder deixar usar ou obra de arte, ou uma gravura, ou um estilo mais despojado, um estilo mais clássico, usar espelhos, usar papel de parede, colocar uma persiana ou uma cortina que faça o contexto do lavabo. Então é uma peça onde você pode elaborar e transmitir essa personalidade e deixar super bacana. Precisa necessariamente seguir o estilo da decoração da casa? Não, não necessariamente. Eu acho que é questão mais da personalidade da pessoa. Se ela tem uma personalidade mais clássica, é claro que ela vai seguir desde o lavabo a todos os outros ambientes. Agora, se é uma pessoa mais jovem, mais despojada, isso não precisa estar muito engessado, não. Eu acho que a gente tem que ter essa liberdade dentro da casa da gente, né? Criar cada espaço com um cantinho bem do gosto da personalidade. Os espelhos são, assim, muito utilizados e de maneira, assim, bem criativa, né? É verdade. Você pode trabalhar com tamanhos, né? Formas retangulares, você usa o bisotê. Você tem hoje também, além do espelho cristal, você tem o bronze, que também, dependendo do efeito que você quiser dar no lavabo, fica legal. O próprio vidro também, compondo com esse lavabo, que é o vidro pintado, laqueado, que dá um efeito super bacana. Então, além desses materiais, compondo com ele, você tem a pintura e o papel de parede. Hoje, o papel de parede, ele tem um grande destaque no lavabo, porque ele dá, além do efeito de textura, de cor, o requinte, né? Compondo com esses outros materiais. Outra coisa, outro ponto que eu acho essencial, a iluminação, porque é um espaço muito pequenininho. A iluminação também tem que ser, assim, fantástica. É, a iluminação, ela tem que ser bem pontual. Aí, depende do que você quer fazer nesse lavabo, né? Se você quer deixar ele mais com essa iluminação pontual, destacar alguma peça que você tem nele, ou não, trabalhar junto com o gesso, né? Que compõe essa iluminação. É muito importante a iluminação no lavabo. E pra finalizar, muita decoração, né? Baús, vasos, muita coisa legal, né? É, é verdade. Peças de... Hoje, a gente pode usar muito, que voltou, né? Essas peças de prata, vidrinho de perfume, né? Pra pôr no lavabo, baú, planta, quadros. Você usa de uma forma bem criativa os quadros. Você pode usar em alturas diferentes, com molduras diferentes. Então, te dá uma gama enorme pra criatividade, pra deixar o lavabo bacana. Olha só, ideias, a Carme deu várias. Você tem aí um espaço ali sem graça, né? Lembre-se que a sua visita vai entrar. Geralmente, ela fala, tem um lavabo. E ela vai entrar e ela vai julgar você por este lavabo. Então, use a sua criatividade e arrasa. Obrigada, Carme. E aí, gostou dessa matéria? Quer rever, assistir todo o programa, outros programas? Então, faz o seguinte. Acesse o nosso site www.maiestilo.net 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 Acesse o nosso site www.maiestilo.net